Fala aí galera, tudo bom? Quem tá falando aí é o Otávio, aqui da Mix Macro Ferraz Ferramentas Hoje eu vou mostrar pra vocês aí mais 4 fornecedores Vou deixar disponível aí uma lista, tá? Nova aí, mesclada de produtos Esta lista aí eu tô usando ela como referência pra acrescentar produtos aqui na Mix Macro, tá? Aqui na loja Então como vocês estão acompanhando meus vídeos, eu quero agradecer aí a todos Compartilhem esses vídeos, tá? Com quem vocês conhecem Deixem seus comentários, dê likes, ajude aí o meu canal a subir E a distribuir a mais pessoas aí que estejam precisando Montar a sua loja, que estão querendo crescer, aumentar a sua renda, né? As suas lojas, né? Alterar aí o layout da loja O pessoal me perguntou sobre cursos Eu tenho alguns cursos e acompanhamentos do Sebrae Tem algumas ferramentas, tá? Que eu fiz Eu participei aí 6 meses do projeto ALI Que é o projeto do agente local de inovação Durante 6 meses, a cada 15 dias, a gente tinha missões a ser cumpridas, tá? Tarefas pra trazer inovação para os clientes Então o pessoal tá me perguntando, o último curso que eu fiz aí do Sebrae foi esse Foi um acompanhamento de 6 meses no segmento de materiais de construção Onde eu aprendi a olhar a minha empresa, a minha loja Como cliente Como eu quero ver uma loja, quando eu entro na loja Quando eu tô indo comprar um parafuso Um abridor, um amassador de lata, vamos dizer assim Esse curso ele me mostrou a olhar quando eu entro na loja Olhar todo o layout da loja O atendimento, né? Tudo essa parte Então ele faz o inverso, né? Ele não ensina você a montar a loja Comprar vários produtos e colocar E o cliente E você oferecer os produtos para o cliente Ao contrário É você como cliente entrando na sua loja Quantas lojas você esteve antes de vir nesta Né? Pra encontrar o produto Quanto tempo você demorou pra encontrar esse produto que você tá querendo agora É mais ou menos assim Então a gente participou aí de pesquisas Tudo isso daí a gente vai passando aos poucos São pesquisas Que você vai fazer com quem tá entrando na sua loja Qual o tipo de problema Há quanto tempo ele tava procurando Algumas perguntas eu ainda lembro Quanto tempo ele tava procurando por este produto Qual o desejo que ele tem ao comprar esse produto O que que ele quer Se ele quer tranquilidade com a família, segurança Tudo isso daí É referente a um produto Então se você aí quer conhecer o seu cliente Faça pesquisa com ele Né? Conheça quais as dificuldades que ele tem Se ele é casado O perfil, vamos dizer assim Se ele é casado Se ele tem filhos Se ele tem netos Se ele mora perto Se ele mora longe Se ele trabalha até tarde Algumas coisas assim Pra que você tenha também condições de oferecer produtos melhores pra ele Entender o que que Qual a necessidade do bairro Tudo isso daí você vai saber dos próprios clientes Você como dono da loja Muitas vezes só pensa Comprar, colocar Vai vender Vamos comprar porque vai vender Vamos comprar porque é novidade Porque Não Primeiro você tem que entender Aonde você está Qual a necessidade do seu bairro Às vezes no seu bairro sai mais varal de teto Do que no bairro vizinho Né Paredes Estão No seu bairro tem bastante Casas antigas Usam mais buchas Daquelas de parede comum Do que a de parede vazada Aonde você montou a loja Tem muito apartamento Tem muitas salas comerciais As paredes são oca Já é um outro tipo de produtos Que você vai ter que Colocar Você vai ter o básico Porém você vai ter esses Que vão girar também Legal aí na sua região Tudo isso É com base Em estudos Que você vai fazer Com os próprios clientes O cliente vai entrar assim Vem Ah, vem buscar um receptáculo Nossa, você vai usar isso aonde? Ah, em tal lugar Você vai sempre ali anotando Ah, tá O senhor não achou em outro lugar? Ou faz tempo que o senhor Estava procurando isso Você vai Durante a venda Você vai Tirando algumas informações Que você vai usar no futuro Com esses mesmos clientes Ah, senhor Mais pra frente Eu vou trabalhar Com esse receptáculo Já com o fio Quando ele precisar Ele vai vir na sua loja Então você vai trabalhar aí Vai tentar encaixar aí A O problema Que ele tá vindo Solucionar agora Com um Que ele pode ser Que ele tenha lá na frente Tá bom? Então é isso Nós Eu vou colocar a lista Pra vocês aí Da Do Fornecedor Que me passou Uma lista Que eu vou me basear Pra fazer compras Aqui pra loja Tá Eu tô ampliando Como vocês sabem Eu vou ampliar aqui A loja Vou trazer produtos Se eu não me engano Já deu 250 itens Diferentes Que eu vou trazer Pra loja Vou tá Agregando Uns a pedido De clientes E outro pra teste O que é Teste Uma peça Duas peças De cada O que já tem saída Que o pessoal Já me procurou Três Quatro Até cinco Peças De cada Tá Aqueles que é Pacote fechado Pincel São 12 peças Alguns itens São caixas fechadas O fornecedor Não vai abrir O pacote Pra você Então eu vou deixar Essa lista disponível Pra vocês Ela tá Bem completa Essa aqui Tem um pouco De cada item Né São Acho que São as nove páginas Dessa daqui Essa daqui Tem Desde Do A Ao Z Vamos dizer assim Que ela acaba Com a vela Do A ao V Que aí Ela tá acabando Aí com vela Vassoura Válvulas Metálicas Então entra Serrote Sprays Tapa Furo De luva Né A parte De hidráulica E elétrica Ferramentas Disjuntores Chaves Né Um pouquinho De cada Para quem vai Abrir loja Não sei se vocês Estão conseguindo A proposta Para Abertura de loja Então eu já pedi A lista Dessa forma aí E vocês também Conseguem É Tendo aí Um bom contato Com o fornecedor Ele também faz Isso pra vocês Tá bom Então falando aí De Fornecedores Anotem aí O nome de Quatro fornecedores Tá Esse é o de Acessório de imóveis Que é A Criativa Puxadores Tá Então pra vocês aí Que estão assistindo Todo o vídeo Vai tá aqui Tem muitas pessoas Que não está Não são inscritos No canal Criativa Puxadores É esse site aqui Então vocês pesquisam aí Criativa Puxadores .com.br Entre em contato Com eles Pra Fornecer aí Os acessórios De imóveis Outra de Acessórios De imóveis Vocês vão procurar PJ Acessórios PJ Acessórios .com.br É porque eu conheço eles Como PJ Tá vendo PJ Mas o site deles É PJ Então é PJ Acessórios Eles é do interior De São Paulo Minas Minas E Brasil Inteiro Tambaza Então a Tambaza .com Tambaza Com S Tá Vocês digitam aí Tambaza Com S Esse é de Ferragens Ferramentas É o geral Eles me atendem Na parte de Chuveiros Lorenzete As duchas Resistência A parte de elétrica Colas Alguns produtos Eu vou pegando Com eles O outro Que atende São Paulo O Brasil E agora Eles estão lá Em Minas É o Megaleste Então a Megaleste Também tá Com loja em Minas Ó O curso que eu falei Pra vocês É esse daqui Ó Tá Participou do projeto Segmento Varejo Da construção Civil No período De 14 Do 3 A 16 Do 3 Ah não Esse aqui É um outro Esse aqui Foi de 3 Meses Apenas Esse foi Da parte De layout De lojas Tá Esse foi Layout De loja Aqui foi Certificado Da loja Da Mix Macro É Prêmio Referência Em 2017 Como a Referência Nacional Da qualidade Empresarial Esse aqui É um Aqui é o Sebrae De varejo De construção E o Ali Não tá aqui Eu tenho Aí o Outro Que é o De 6 Meses Que é o Da inovação Então Aí a gente Vinha aqui Fazia A gente Deixava aí O questionário Pra fazer Com os clientes Tá Pra entender As necessidades Dos clientes E você Aí trazer Inovação Pra eles Atendimento Produtos E serviços Para eles Então Quero agradecer A todo mundo Aí que tá Acompanhando o canal Vou fazer Mais vídeos Com relação A Como fazer Preço Cálculo De preços Tá Ponto Propaganda É A parte De Marketing Se você Tá Aí num Ponto Mesmo Que ele Seja Num Bairro Num Local Isolado Dá Pra você Fazer Marketing No Google Tudo De graça Eu vou Mostrar O passo A passo Pra vocês Aí Talvez O próximo Vídeo Já Seja Com a Câmera Virada Pra poder Mostrar A tela Do computador Como Vocês Vão Conseguir Fazer Aí A Propaganda Divulgação Da sua Empresa Tá E ter Resultado O pessoal Vim de longe Vim de outros Bairros Pra sua Loja Então Fiquem Atentos Aí Pros Próximos Vídeos Eu vou Fazer Essa Parte Do Google Totalmente Grátis Você Vai Se Inscrever Lá Escreve A Loja E O pessoal Vai Fazer Pesquisa No Google Vai Encontrar Os Seus Produtos Vai Encontrar Suas Lojas A Sua Loja Fazer Contato Direto Aí E Sem Você Pagar Pra Ninguém É Tudo Grátis Você Mesmo Vai Tirar Foto Dos Seus Produtos Vai Subir E Vai Ter Um Retorno Bacana Tá Bom Então Até O Próximo Vídeo Procurem Esses Quatro Fornecedores E Vamos Até A Próxima Compartilhe Esse Vídeo Eu Peço Pra Vocês Compartilharem Esse Vídeo Com Os Amigos Com Todo Mundo Tá Bom Até O Próximo Vídeo Próximo Próximo